Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato Na filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira vai ser amor Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o... P... 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 Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim de laxa pra caramba Bota o vermelho pro espelho inteira As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim de laxa pra caramba Bota o vermelho pro espelho inteira As boiadeiras não dá pra encarar Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah, yeah Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim de laxa pra caramba Bota o fim de laxa pra caramba Batom vermelho pros leu a cheia As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim de laxa pra caramba Batom vermelho pros leu a cheia Eu quero ver tecer Quero ver tecer Paranapapa 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 Hombre Nós são embaçada, na galopada Sem ser que é maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós são embaçada, na galopada Sem ser que é maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Se prepara Eu esquecer É mais um ano do LP Elas gostam da minha voz no ouvido Roça 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 e me Roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça roça em mim Roça roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça roça em mim Roça roça em mim Tira o chapéu e me bota e me bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP A boladeira de Felipe, bebê Chama na pressão Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem foco e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no calcão Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim Roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça roça em mim Roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boladeira chega, bebê Chama Chama Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do paco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do paco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão Quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, olha só eu Boia, boa, boa Palhaça, né Nayara? Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela A hora da vida Não, a princesa, gente Bobonzinho Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega Além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada De gente que cê pega Além de mim As que prestam A gente nem se envolve As que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam A gente nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega Além de mim Os que prestam A gente nem se envolve As que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam A gente nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não valem nada Nós apaixões só Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Sem querer ser feijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Não sei, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser feijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser feijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Acreditei que era herói Mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem Só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás De quem não te quer É burrice E no dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Minha mãe me criou Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de macho Minha mãe me criou Pra ser dona de fazenda Dona de gado E principalmente Dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Palhaço Decepção Em cima de decepção Eita amor Que dá coisa No coração Acreditei que era herói Mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem Só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás De quem não te quer É burrice E no dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de macho Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de macho Eu criei filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinha Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender de macho E nunca nessa vida Depender de macho Alô, Michele Castela Cê fez o trabalho direitinho, hein? Chegamos, os diferentes É fácil conhecer A gente de chapéu e bota Gaiado a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Chama! Eu vivo a lida do garo De raio Que eu te carvalo No tipão na roça O aspate Acho bonito Mas vou falar O estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top É top Quando o belante toca A mulherada no galope Quando o belante toca A mulherada no galope As meninas da pecuária É top É top Quando o belante toca A mulherada no galope Quando o belante toca A mulherada no galope Galopa, galopa, galopa Não para Cê gosta do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa E não para Tô gravando no galope Das meninas da pecuária É o boiadeiro, bebê E os meninos da pecuária Uhul! Chegamos os diferentes É fácil conhecer Agência de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Leo e Rafael Eu vivo a lida do gado De raio look Ou de cavalo No tipão da roça As partes acham bonita Mas vou falar O estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top É top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada As meninas da pecuária É top É top É top Quando o belante toca É mulherada no galope As meninas da pecuária É top, é top Quando o berlante toca Mulherada no galope Quando o berlante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o berlante toca Mulherada no galope Quando o berlante toca Mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope Das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope Das meninas da pecuária As meninas da pecuária É top, é top Quando o berlante toca Mulherada no galope Quando o berlante toca Mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravado no galope Das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê E os meninos da pecuária Depois que me conheceu Já que se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga Larga marchador O cabelo, o chanel Deu lugar com o chapéu É cheia de terra A unha de gel O bodicabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel Deu lugar com o chapéu É cheia de terra É cheia de terra O bodicabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? A se esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça boi, imagina coração Ia da bom Ia da bom A mulher dela chegou, bebê Tá mordendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? A se esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom A se esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia da bom Ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi imagina coração Não é porque eu sou da roça que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar as boiadeira Aumenta o som acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar as boiadeira Não é porque eu sou da roça que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som acende a luz leão Que mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão Aumenta o som acende a luz leão Que mulher bruta pode rebolar e ser bagaceira Aumenta o som acende a luz leão Aumenta o som acende a luz leão Nas boiadeiras E mulher bruta pode rebolar E ser bagageira Aumenta o som, acende a lua, meu Essa cidade tem que respeitar Nas boiadeiras De caão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Praja dona, cheirosona, na carroceira e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô lembrando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Sentando no macetim Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Galopando gostosinho Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Sentando no macetim Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada dos cowboy que é faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê Ela galava a noite inteira Tchê, 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 tchê Desse boiadeira Tchê, 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 tchê Madeira Do Sampaio Vai! Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galopar Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Pedro Sampaio Boiadeira Explodiu Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós lendo a lança Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós é da roça Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Que ele é cercado de arame E farfado É mais uma da goiadeira Eu sou tipo um pão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy De carro rebaixado Estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós é da roça Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós é da roça Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja e churrasco Aqui nós é da roça Bebê, o sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado de arame Parpado Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado de arame Parpado Nós é da roça Bebê Uhul Eu vou estar bem longe Quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade Que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal Dá saudade nos dois Pois é pena que Agora, agora Minha saudade é outra Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Na cidade o povo Vencei Aquela era da roça E não se acostumou Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Pra vida do interior Na cidade o povo Vencei Aquela era da roça E não se acostumou Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal Dá saudade nos dois Pois é pena que Agora, agora Minha saudade é outra Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Na cidade o povo Vencei Aquela era da roça E não se acostumou Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Na cidade o povo Na cidade o povo Vencei Aquela era da roça E não se acostumou Eu vou estar bem longe Eu vou estar bem longe Quando você receber essa carta Canudinho é o nome dela Você tá me dando umas olhadas Eu vou estar bem longe Eu vou estar bem longe Eu vou estar bem longe Ana Castela Alegria demais Gustavo Lima Não vou chegar Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Prestigir que cê tá tomando Me fez eleirar Você irá Eu vou estar bem longe Eu vou estar bem longe Eu vou estar bem longe Seresca no time Mata Sua sede Bem devagarinho Dando volta Nessa boca Fica molhadinho Ai, essa língua Passando em mim Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o P-P-P-P Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, acha pra caramba Bota o vermelho, busca a rondeira As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, acha pra caramba Bota o vermelho, busca a rondeira Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, acha pra caramba Bota o vermelho, busca a rondeira As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, acha pra caramba Bota o vermelho, busca a rondeira Quero ver ter cê, quero ver ter cê O melody Nós seremos embaçada A galopada Vocês ficam malas com a nossa jogada A gente não para Nós seremos embaçada A galopada Você ficam malas com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Pa, pa, ra, 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 ra O que é isso?